Música Superior Tribunal de Justiça mantém a obrigação do Estado do Rio Grande do Sul de indenizar sobrevivente do incêndio na Boate Kiss. O Estado foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de forma solidária, junto com o município de Santa Maria e a empresa responsável pela Casa Noturna a pagar 20 mil reais de indenização por danos morais a uma vítima do incêndio na Boate Kiss, em 2013. No processo, o homem afirmou que estava na boate no momento do acidente e, como os demais frequentadores, acabou inalando fumaça tóxica causada pela queima da espuma que revestia o local. Por esse motivo, disse que precisa realizar exames periódicos de saúde. Alegou ainda ter ficado com transtornos psicológicos em razão da tragédia, necessitando de acompanhamento especializado. Em primeira instância, o juiz condenou a empresa responsável pela Casa Noturna ao pagamento de indenização, mas afastou a responsabilidade do município de Santa Maria e do Estado do Rio Grande do Sul. Entretanto, os entes públicos foram incluídos solidariamente na decisão de segunda instância. No STJ, o ministro relator Francisco Falcão manteve a decisão. Ele destacou que o Tribunal de Justiça do Estado entendeu que o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul sabia que a Boate Kiss estava funcionando sem alvará de prevenção contra incêndios desde 2012. Além disso, o ministro explicou que eventual mudança nesse entendimento exigiria o reexame de provas, o que não é possível em recurso especial. Legenda Adriana Zanotto